O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde, são 12 horas e 1 minuto, estamos aí com o nosso comentário do dia hoje, nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, ano 2017. Olha, a escala do pagamento do IPVA 2017, que é uma grande preocupação para todo mundo também, logo no mês de janeiro, dentre outros impostos a pagarem, está então o IPVA. Então o IPVA 2017, a escala começa na próxima segunda-feira, dia 9, com a cota única ou primeira parcela para os veículos de final de placa 1 e 2. Os demais finais de placas vêm-se nos dias 10, 3 e 4, dia 11, 5 e 6, dia 12, 7 e 8 e 13, 9 e 0, vezes no dia 13 de janeiro. E quem preferir parcelar o imposto deverá pagar na segunda parcela em fevereiro e a terceira em março. No dia 31 de março também vence a taxa de renovação do licenciamento anual de veículo, cujo valor é de R$ 92,66. O presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Paulo Bretas, orienta o economista mineiro o seguinte, pagar à vista, aproveitando o desconto, é sempre a melhor opção, porque depois, gente, a prestação pesa, viu? Se você tem o dinheiro mesmo que é na poupança ou não é alguma outra aplicação, vale quitar integralmente o IPVA, porque nenhum banco dará mais que 3% de rendimento. É muito pouco esse IPVA, 3%, o estado de Minas Gerais. Tem estados aí como São Paulo, 9%, outros estados, pagamento à vista é 10%. Aqui, eu não sei, porque em Minas Gerais tudo é mais elevado. É pouco desconto, o ICMS é o mais caro de todos os estados. Tudo aqui tem que ser lá em cima, tem que ser caro. Tudo aqui é dessa maneira, no estado de Minas Gerais. Então, é só 3%. Aqui, tem muita gente já emplacando carro em outros estados e devido a esse percentual de desconto ser mais com relação ao pagamento à vista. Todo pagamento à vista tem que ser no mínimo 10%, gente, né? Então, por que aqui em Minas Gerais tem que ser só 3%? Essa briga é constante. Mas um dia, os nossos deputados vão brigar lá, né? Por quem vota neles e vai colocar, ser um desconto maior, tranquilamente. Então, é isso aí. Começa dia 9, né? Se você tiver o dinheiro, pode pagar a vista, porque depois a prestação pesa. É brincadeira. Um ano, em anos, em épocas de facas magras em que estamos vivendo, cada prestação, toda a prestação que você poder evitar é melhor. Porque se não pesa e a coisa fica, você demora a resolver a situação, cada vez que você demora mais, pior vai ficando. Falando em PVA, em veículo, o que nós estamos recebendo aqui na redação de reclamação, de pessoal gritando, reclamando com o preço da gasolina nos postos de um patrocínio, eu estou apenas transmitindo aqui o que os ouvintes, o que a população está ligando aqui para a rádio. Porque a nossa rádio, vocês sabem muito bem, mas aqui o pessoal busca as reclamações aqui. Mas de agora não, isso tem 66 anos que isso acontece. 67 anos que isso acontece. Então, de uns 15 dias para cá, o pessoal tem ligado aqui dizendo o seguinte, toda cidade que você vai aqui perto, aqui na nossa região, a gasolina é mais barata do que o patrocínio. Aqui tem que ser mais cara. Por que? Eu não sei. A gente não sabe. Então, a resposta aos nossos ouvintes, milhares de ouvintes têm ligado aqui, e nós vamos procurar saber o porquê, porque o preço aqui é bem mais elevado. O cartel aqui funciona. Segundo os ouvintes, tem um cartel que está funcionando aqui. E hoje, então, de manhã, foi mais de 20 ouvintes ligando aí, para que a gente pudesse falar alguma coisa aqui, para os donos de postos de gasolina de patrocínio, para que maneirasse um pouco, colocasse pelo mesmo preço que está nas outras cidades. Vai em Araxá, o preço está mais barato, o Coromandel é mais barato, o Belém é mais barato, aqui perto tudo mais barato, Monte Carmelo, mas aqui em patrocínio é muito mais cara, quase 10, 2, 5 a 8% da mais cara gasolina em patrocínio. Os ouvintes estão ligando aqui e reclamando. E nós estamos levando ao ar, como nunca tampamos o sol com a peneira, e sempre atendemos as reivindicações dos ouvintes. Essa é uma grande reivindicação, de 15 dias para cá, que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo, porque a gasolina aqui está mais cara que em toda a região. O Relativo traz a informação aqui, ano novo, problema velho para o Coro de Bombeiros. Mais uma vez, o Coro de Bombeiros com a fota de viaturas. Mais uma vez, o terceiro pelotão do Coro de Bombeiros tem vivido aí o problema antigo, que se repete ano após ano. Desde 2016, várias vezes, a população ficou prejudicada por conta de problemas mecânicos nos veículos do Coro de Bombeiros e de patrocínio. E ontem, quarta-feira, mais uma vez, uma das unidades de resgate, que até então estava em funcionamento, apresentou problemas mecânicos e deixou de funcionar. Mais um problema, e isso não sei porquê, cobra um caro o Estado, mais uma vez, que o Estado de Minas, está se cobrando caro a taxa de incêndio das indústrias. Antes era para o Residência. Teve uma briga tremenda, a reclamação geral tirou das residências. Agora, mas continuou as indústrias pagando essa caríssima taxa de incêndio. E está sempre dando problema. Quer dizer, onde tem o Coro de Bombeiros, está sempre esse problema aí. Inclusive, o Coro de Bombeiros precisou contar com o apoio da Prefeitura para o atendimento a duas ocorrências de acidentes ou de ambulância do Secretaria Municipal de Saúde. Foi um veículo que fez o transporte de duas vítimas de ferimentos. As duas unidades de resgate estão baixadas, quer dizer, estão no conserto. Uma delas por conta de dois pneus, a outra que baixou na quarta-feira apresentou problema no filtro de combustível, tem de precisar também de quatro pneus. Também está baixado, quer dizer, está em conserto um caminhão de autossalvamento, leve e usado para combate de pequenos incêndios. Esse veículo foi entregue ao Corpo de Bombeiros de patrocínio nessa semana, depois de passar por uma revisão aí, mas voltou a apresentar problemas mecânicos aí na quarta-feira. Está danado, né, gente? E demora, porque até que o Estado manda esse dinheiro para poder consertar e a gente sabe muito bem que não é agora não, que há muito tempo a Prefeitura, o poder público municipal que vem socorrendo para que a população não fique aí na carência. Mais uma vez, vai ter que acionar a Prefeitura Municipal para resolver o problema do recurso para consertar os caminhões como a gente está cedendo aí as ambulâncias para a cidade. Bom, vamos aguardar que se renova logo, logo e que o Estado de Minas, realmente nessa questão de segurança, crie vergonha, o governo crie vergonha e não deixa essa coisa aí acontecer tão periodicamente como está acontecendo. para encerrar o nosso comentário de hoje em relação ao governo municipal, está se organizando ainda, o prefeito Denormal, o vice-presidente Gustavo Brasil, estão organizando, o secretariado está organizando cada um a sua pasta e nós vamos, estamos acompanhando nessa organização e paulatinamente vamos trazer, convidando os secretários aqui para falarem como estão as suas pazes, como pretendem fazer esse trabalho. Tá bom? Daqui a pouco eu vou conversar com o Ivander Alessio Silva Santos, secretário de Esportes, que já está conosco aqui a nossa convidada hoje para o Rádio Comunidade. Comentário de Encerramos aqui, voltamos amanhã ao meio-dia e fique conosco, volta daqui a pouco no Rádio Comunidade. Até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia. Mais um líder de audiência.